Olha, eu voto na Dilma porque estamos com grandes transformações no país, desde o governo Lula e ela está continuando isso e ela tem a possibilidade de fazer muito mais, de mudar muito mais. Nós precisamos da continuidade com uma mudança muito profunda, particularmente em todos os campos, mas particularmente no campo da cultura. A CIDADE NO BRASIL